Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós estamos visitando o cemitério aqui nos Estados Unidos. É um lugar que nós gostamos, especialmente eu e o Leonardo, porque nós gostamos de saber a história do lugar, eu acho que mostra muito da cultura. Da turistia dos Estados Unidos, e essa era a bandeira deles. Não só de como eles enterram os mortos, mas do que aconteceu, mostra a história. Porque hoje eu estou mostrando da Alemanha para ir nos campos de concentração, então eles devem ter me ligado para os Estados Unidos, em busca de liberdade, e daí acabaram ficando aqui. Dá para ver bem claramente que as mulheres vivem mais. Além dos túmulos, tu consegue ver também mortalidade infantil. Uma criança com seis dias. Ou ver o respeito que os entes têm pelas pessoas que já faleceram. Eles ficam bastante pedrinhas. Ver como eles homenageiam. De aniversário. E nós gostamos de conhecer isso, sempre, claro, tentando ter o máximo de respeito possível, sempre respeitando muito. Mas é uma visita que nós gostamos de fazer quando nós conhecemos lugares novos. Porque é cultura. Nós gostamos de conhecer a cultura. Gostamos de ver também a arquitetura das lápides. Conforme a cultura, cada cemitério é diferente e enterra seus mortos diferente, mesmo no mesmo país. Aqui, por exemplo, nós estamos em um cemitério e tem um cemitério vizinho aqui, encostadinho, que é de outra religião. E é completamente diferente. Então, depois nós vamos mostrar lá também. Estes aqui são dos estados confederados dos estados mais racistas dos Estados Unidos. Ah, é? Dá pra ver aqui, primeiro, que tem um CSA e tem a bandeira, né? E é... Por que que eles são racistas? Por que que essa bandeira representa o racismo, essa bandeira? Não, essa bandeira era... É que teve uma guerra civil dos Estados Unidos, que era os Estados Unidos versus os Estados com que era do Sul, que era a Flórida mais um monte dos Estados do Sul. O Sul queria a escravidão e o Norte não queria. Então, eles entraram em guerra por causa disso e o Norte acabou de ganhar, por isso que eram os Estados Unidos. E essa era a bandeira deles, do país. Essa aqui? Será que ele foi alguém que lutou, que defendeu isso? O que que tu acha que pode ser? Provavelmente, porque ele nasceu em 1849. Tem a ver com a data também? E a GSB foi em 1870 e poucos, então ele poderia ser um soldado. Embora seja velho pra um soldado, ele poderia ser. Soldado ou alguém assim mais... Um comandante, alguma coisa. É. Olha aquele lar, que curioso aquilo. Vamos ver o que que é. Eu fico com o preceio de pisar em algum lugar que não devo. Vou pelo lado aqui, pra não pisar em cima. Esse aqui, será que não tem identificação? Por que que será que tem essa... Por que que ele é acima? Reverendo CC Tyler. Membro, não sei o que, conferência. Morreu em 1927. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui é o cemitério todo. Ele não é muito grande. Nós já fomos alguns maiores. Esse aqui... Esse aqui... E esse aqui é o cemitério. Esse aqui é o cemitério. Só diz baby e sobrenome E deve ter nascido e morrido Ou já nasceu morto E ali do lado Já é o outro cemitério que depois nós vamos mostrar Que é uma criança com seis dias E é Patrick aqui Eu não gosto de pisar em cima Então vou Pelo lado aqui Ele deve ser alguma coisa da polícia Não, eu achava que era uma arma Mas é a Flórida Eu digo sempre que a Flórida tem formato de arma É, eu achava que era um policial Mas é o formato da Flórida Vamos lá, essas árvores Olha que coisa mais linda Tem gente que teria medo Que tem um visual macabro Eu acho Sei lá, pra mim dá paz Esse aqui é mais enfeitadinho Vamos ver Essa parte aqui está bem vazia Será que nunca teve nada aqui? Eu acho que deve ter essa vitirana Porque você tem coisa de mil, oitocentos e setenta, sessenta Baby E aqui tem... Ah, aqui eu acho que é uma também Isso aqui Se vê banquinho assim, né? A banquinha é pra te sentar Aqueles que nós amamos não se vão Eles caminham entre nós todo dia Não são vistos, não são ouvidos Mas sempre estão pertos Ainda amados Ainda... Ainda... Faltados? É Sentindo a falta, assim Ainda... Como é que é a tradição? Gear? Não, mista Sentindo a falta E muito queridos Aqui as pessoas colocam nos bancos Pra conversar com eles Pra não se sentir como se eles estivessem vivos ainda Então eles vão aqui Conversam E fazem até uma comida com eles Por exemplo, quando eles pegam Por exemplo, a bebida favorita Eu já via, por exemplo, colocando cerveja Daí não, cerveja não Aqui nos Estados Unidos, você viu? Daí eu já via e colocam ali na lápide Pra celebrar eles Porque você também deveria estar tomando alguma coisa Porque isso é a tradição mais mexicana Inclusive, na última viagem pro México Que nós fomos Eu tinha gravado muito Mas, como vocês talvez já devem ter ouvido Eu falar no canal Eu perdi todas as duas mil fotos e vídeos Dessa viagem pro México Então, eu não sei se eu tenho alguma coisa de lá Mas, sim, no México É aquilo tudo mesmo Que se vê em vídeo, em desenho, em filme Eles não têm medo da morte Eles... não é tabu, sabe? Eles fazem festa O dia dos mortos é 2 de novembro 1 de novembro é pras crianças 1 de novembro, né? E eles fazem esses altares com oferendas Eles fazem isso mesmo E as... Os túmulos são sempre bem enfeitados E tem todas essas oferendas aí Que o Léo falou E é bem assim mesmo É uma coisa bem diferente E interessante ver lá também Deixa eu fazer um parênteses aqui Pra quem é novo no canal E pra todo mundo entender melhor Como eu comentei aí Nós já moramos no México Foi lá que o Léo nasceu E é um lugar que nós amamos Nós quatro amamos E foi com os mexicanos Que nós aprendemos a ver a morte De forma diferente De como nós víamos antes O primeiro trabalhinho De dia de finados da Bela Com o nome dela escrito Num túmulo Me chocou de início Mas pouco a pouco Nós fomos conhecendo melhor E absorvendo a cultura deles A ponto de visitar O Museu de Múmias de Guanajuato Sim É um museu Com múmias reais E ficarmos encantados Com tantos conhecimentos novos Da primeira vez A Bela era pequenininha Ela tinha uns dois ou três aninhos E há dois anos atrás Nós levamos o Léo Pra conhecer Eu vou deixar um comentário Aqui embaixo no vídeo E vocês deixem as dúvidas E sugestões Se vocês querem Que eu fale mais Sobre o assunto Sobre o Museu de Múmias Ou sobre o dia de finados No México Ou sobre a nossa vida No México Então deixem os comentários E sugestões de vocês aí Ok? Então seguimos A nossa programação normal Nós estamos aí Mostrando o primeiro cemitério E logo nós vamos Pra um segundo Que é um judeu Esse cemitério aqui Ele é aberto Nós vamos mostrar Que ele é ali do lado Depois Que ele é mais fechado Esse aqui é católico? Como é que tu sabe Que é católico? Porque tem cruz E tem algumas coisas Dizendo referências a Catolicismo É? É Cruz só tem no catolicismo? Não Mas tem algumas frases Que eles colocam No outro lado Sei lá Mas tem algumas frases Que eles colocam Quem souber algum detalhe A mais conte pra gente Ai meu Deus Eu tava pisando Ó Eu acho que não tem Esse problema Com tapisar Mas eu não gosto Por que será que tem Uma moeda aqui? Eu já consegui ficar Uma moeda de 25 Não sei por que Aqui dá pra ver Que é católico Mesmo né Tem o que? É um santinho ali Será que é um santinho? É Jesus? Tem tudo aqui Que tá Só pão de cabeça Jesus Ó é? Ó é Sim sim De aniversário Acho que As pessoas vêm aqui No aniversário Ah que foi em março Não Foi em junho 6 de junho Foi sim Esse cemitério aqui Ele tem uma Rua central aqui E todos os túmulos Estão virados pra ela Ele é comprido E tem essa rua central E no outro Eram todos virados Pra um lado só Ali então E alguns túmulos Tem Tanto em hebraico E traduzido pra inglês O nome da pessoa E até a data De aniversário Pergunta ignorante Como é que tu sabe Que é esse hebraico? Porque eu sei Como que é A escrita do hebraico O alfabeto Eu sei que o hebraico Foi quase extinto Eles conseguiram Ressuscitar a língua Agora tem Acho que quase 10 milhões Os judeus falavam hebraico? Não todos Mas A língua Como se assim Do judaísmo Mesmo é o hebraico Ah Bom E olha aqui então Todos virados pro centro Ali também deve ser Nesse Rei Hescht Isso São A maioria sobrenomes alemães Goldstein Esse aí é Polonês Moskowitz Isso E acho que Esse daqui Não tem ainda No Escreve o nome Mas dá pra ver Que é novo Ah Aqui pela grama É Dá pra ver mesmo Não tem aqui do lado Mas olha como tem um quadrado Aqui no retângulo No caso Eles colocam as pedras Pra significar que eles visitaram Tudo Eu encontrei vários significados Se alguém souber me dizer Diga ali nos comentários Por que que eles colocam as pedrinhas Se alguém for de família judia Me conte Se faz isso Se tem essa tradição Me conta Por que Gostaria de saber Acho interessante É uma coisa simples E que dá A entender assim Que a família lembrou E que era uma pessoa amada Simplesmente pedrinhas Lá tem mais E ali é o outro cemitério Lindemburg Esse é o único Que tem assim Essas Plantas assim Remoldurando Qual? Veterano do exército Dos Estados Unidos Esse com bastante pedrinhas E esse é um cemitério Mais novo que o outro Sim Embora ele foi aberto Em 1918 As sombras são mais novas Muitos sobrenomes alemães Estou pensando Por que será Por que será A Segunda Guerra Mundial Né? Como assim? Explica aí Aqui Para de se puxar Essa camiseta Explica aí Porque os judeus Estão saindo da Alemanha Para ir nos campos de concentração Então eles devem ter Emigrar para os Estados Unidos Em busca de liberdade E daí acabaram ficando aqui Igualmente os poloneses Ah, é verdade Tem muito sobrenome polonês também Claro, faz todo sentido Quanto que foi a guerra? Foi em 1939 Mas eu não tenho certeza Quando exatamente começaram os campos de concentração Sei que daí as pessoas saíram da Alemanha e Polônia Quando eram judeus Para sair Para ir no campo de concentração Serem mortos Então essas pessoas que nasceram ali em 1920, 1922 Eram todas crianças Eram os filhos dos imigrantes, será? É, acho que sim Deve ser Nada como ter alguém que sabe história Para contar para a gente, né? Sabe o motivo que começou a Segunda Guerra Mundial? Conta aí É que depois da Primeira Guerra Mundial A Alemanha foi dividida em duas Uma parte que era Oriental e Ocidental E o que estava dividindo a Polônia Quem estava dividindo a Alemanha Entre Oriental e Ocidental Era a Polônia E daí a Alemanha queria Que a Alemanha Ocidental e Ocidental Se conectassem Só que se eles conectassem E a Polônia ia perder o acesso ao mar E ela não queria que acontecesse isso Então ela disse não ao Hitler Daí o Hitler invadia a Polônia E daí entrou a França E o Reunido E depois foi todo mundo Querendo invadir a Polônia Só que não conseguiram Daí invadiram a França Quando ela já tinha sido anexada pelo Hitler E por que cargas d'água O Hitler perseguiu os judeus? Ah, porque eles achavam Que distribuía a economia alemã Eles Ah, é? Esse é o motivo? Mas por que? Sei lá Acho que era por causa dos negócios deles Que estavam indo bem Se não me engano Fala baixo Tá bom Eu sempre digo pra falar mais alto Pra captar o áudio Só que aqui tem que falar mais baixo Tá bom Daí o Hitler tava querendo matar eles Porque eles destruíram A economia alemã Porque a economia tava péssima Por causa da Primeira Guerra Mundial Porque precisou pagar um monte Como que é? Não é empréstimos Precisou pagar os outros países Por causa da guerra Aqui tem um soldado da Segunda Guerra Isso daí é ucraniano Tem sido de ucraniano Ah Achei que era russo no início Porque usa o mesmo alfabeto Certo que eu fiz Do que é da ucrania Ah é Tá ali Ucraniano Dá pra ver bem claramente Que as mulheres vivem mais aqui Porque dá pra ver Que por exemplo Uma pessoa nasceu Sei lá Em 1920 E morreu em 1985 Daí a pessoa do lado Também nasceu E daí uma mulher Nasceu em 1920 Mas morreu em 2000 Datas ali por exemplo Tu vê que os homens morrem antes? Pelas datas? É verdade Tu não sabe que língua é essa? O que tá escrito ali? É Isso é hebraico Isso é hebraico tudo aqui Pai e mãe Nossa Esses nomes podiam ser brasileiros Milton e Gladys Goldberg Tem esse sobrenome no Brasil também Schwartz também tem no Brasil Werner também tem no Brasil 101 anos Evelyn Tá certo É mulher Léo